Estamos em León, uma cidade espanhola, que é muito bonita, tem muita animação, tanto noturna como diária. Tem muito para ver e para visitar, mas nós vamos agora para os picos da Europa. Acho que isto vai ser uma série de paisagens brutais aqui pelos picos de Europa. Esta zona aqui chama-se Riano. Toda esta zona aqui era um conjunto de sete aldeias. Estão agora debaixo de água. Estamos aqui numa pequena vila que é Cain, mesmo no coração dos picos da Europa. Música Ah, eu acho que isso é sério. Música 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 Comida do Hordel Tombo Que belo sítio para fazer um piquenique aqui E estamos neste momento aqui nesta zona Vamos passar pelo Desfiladero de Los Bellos E vamos a esta zona ir a uns lagos E depois voltamos cá mais logo Estamos a caminhar até ao santuário De Cunaduanga Do topo E aí tivemos que entrar num autocarro Que custou 9,2 por pessoa Para ir visitar os lagos É que a estrada está cortada Por causa do excesso de turismo Portanto só pode subir lá para cima De autocarro Mas é só durante o verão E fins de semana Ok, dois autocarro Vamos lá, vamos lá, vamos lá E no voa Estou chegando ao Largo Vejam só a beleza deste spot Isto é demais Uau, em dois minutos desapareceu a paisagem Montanha, lago, incrível E já saímos do autocar Agora vamos até a nossa viatura E depois vamos visitar Cá estamos nós A famosa ponte É aquela Noite esta rua estava cheia de gente Hoje de manhã está bem mais calmo Compras feitas E a nossa visita aqui Agora vamos até Poncebos Hoje começámos a caminhada da Ruta del Caris Do lado de Poncebos Imaginem lá uma casa com esta vista Para a montanha Inicialmente chegámos a Riano Fomos até Caim Onde dormimos cá E depois caminhámos um bocadinho Pela garganta del Caris Depois viemos aqui assim Desfiladero Tecangas de Onis Depois aqui viemos Até aos lagos Voltámos para trás Viemos por aqui Por aqui Até aqui Fizemos um bocadinho desta também Vapámos Por aqui E neste momento Estamos aqui La Hermida Fizemos isto De Spikos dela